Fala galera, hoje a gente está na Praça da Independência e olha o 154 Essa é a linha 10 do Intermunicipal Olha o 155 Municipal Olha o 42 Olha o 904 Tudo embaixo, Praia Grande Linha 904 Linha 193 Municipal de Santos Linha 37 Olha a linha 154 Defixo 4933 Olha a linha 901 Linha 42 Linha 42 Olha a linha 155 Olha o Pirates Cabana Se inscreva Deixe o seu like E até o próximo vídeo Tchau